Memória Praieira Safras e pitangas Mil marés, mil luas Minha vida, nossas vidas E muito mais Deixa eu provar o mel da aventura Chama, me chama Não deixa passar o que foi bom Ou não Jamais vou esquecer Daquele beijo Quem carrega na lembrança um tempo bom Um guardanapo com um beijo de batom Poderá dizer, enfim Que está de bem com a vida Não deixa passar o que foi bom Um guardanapo com um beijo de batom Não deixa passar o que foi bom